Notícias da Guardiã todas as terças, a partir das 17 horas, com as principais informações das nossas sete cidades do estado de São Paulo e do Brasil. Hora de falar direto de Brasília com o nosso guardião, nosso repórter especial, que está lá no Congresso, que vai fazer um balanço de como é que foi o dia hoje, não é isso, Brás? Exatamente. Guardião, surpresa até para nós aqui, que estamos de Ribeirão Pires no ABC. E o que não falta, Gabi, é assunto lá no Congresso, né? Então vamos ver o que o guardião surpresa, surpresa mesmo, tem para nos dizer aí a partir de agora. Boa noite, guardião. Conta para a gente como é que está aí o clima em Brasília. Tudo bem, Gabi? Boa noite para você, para o Brás, para todos que estão acompanhando a Guardiã da Notícia. Hoje em Brasília está muito movimentada, muitas informações rolando, principalmente nos partidores do Congresso Nacional. Hoje deve ser votada uma medida provisória aqui na Câmara dos Deputados que pode punir deputados chamados arruaceiros. Essa é uma tentativa do presidente da Câmara, Arthur Lira, de reduzir ali os conflitos entre a oposição e a base do governo em comissões. A semana passada nós tivemos um problema com a Luiz Irundina, André Janones também entrou em disputa com o deputado Nicolás Ferreira do PL de Minas Gerais. Então a tentativa ali do presidente Arthur Lira em reduzir esses conflitos entre os deputados que afrontam o Código de Ética da Câmara dos Deputados. Ainda nessa semana, na reunião de líderes foi decidido isso, que nessa semana deve ser votada uma urgência sobre o PL, que criminaliza o aborto na mesma proporção que o homicídio. Esse relatório, esse texto, essa urgência seria votada hoje, mas há uma possibilidade de adiamento por conta de toda a polêmica que está aqui no Congresso Nacional. Hoje, aqui na Câmara e no Senado, o circo está pegando fogo. Literalmente, a Câmara está completamente lotada. Setores produtivos vieram aqui pressionar os líderes do Congresso, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e o presidente da Câmara dos Deputados da Artur Lira, sobre a MP do Fim do Mundo, aquela MP que altera as regras do Piscofite. E aí vem uma notícia de última hora, uma informação que chegou agora há pouco. Rodrigo Pacheco decidiu devolver parte desta medida provisória ao Palácio do Planalto. Ou seja, a partir de agora, o Palácio do Planalto começa a reestruturar a medida provisória sobre o Fiscofite, para dar uma explicação ao Congresso sobre também a compensação da desoneração da folha de pagamentos. Então, o governo federal vai reanalisar esse texto devolvido pelo Congresso Nacional, e depois vai apresentar uma nova compensação ao Congresso sobre a desoneração da folha de pagamentos. Esses são os assuntos que mais estão pegando aqui neste momento. E, claro, o último assunto que está pegando muito aqui no Congresso Nacional é a questão do leilão do arroz. O governo federal anulou o leilão do arroz, toda aquela polêmica, por conta de um possível, uma suspeita de favorecimento ao filho do ex-secretário de Agricultura, Nery Geller. Nery Geller, inclusive, foi demitido na manhã desta terça-feira. Há uma possível investigação, na verdade, há uma forte articulação da oposição para a criação de uma comissão parlamentar de inquérito. Essa comissão já tem 110 assentaturas. São necessárias 171 para que esta proposta de comissão seja protocolada na mesa diretora da Câmara. Isso está em negociação, deve avançar entre amanhã e quinta-feira, aqui na Câmara dos Deputados. Gabi Braz. Muito bem, muito obrigada pelas informações e agora, para a próxima semana, já fica aí a lição de caso, o exercício para procurar os deputados aqui do ABC para participar aqui com a gente, para a gente saber o que eles estão aprontando ou se eles estão faltando muito nas sessões, viu? Pode deixar, a gente vai continuar nada aqui, vamos continuar no pé dos deputados do ABC e a gente, nos próximos dias, começa a trazer umas entrevistas especiais com eles. Guardião, por gentileza, a sua voz não me é muito estranha, mas eu vou tentar descobrir nas próximas horas, nos próximos dias, exatamente com quem estamos conversando. Só tiro a dúvida, eu cheguei a ler, você também já destacou agora, informações de que poderá ser aberta uma CPI, uma investigação, vai virar política ou politicagem essa questão do arroz? A percepção que você tem aí no centro do poder, sem lembrar o nome aqui do programa da Gabi, é de que realmente vacilaram, que deixaram que houvesse a possibilidade de irregularidade e o tudo se resume a politicagem, até porque tem setores produtivos, o pessoal que produz arroz, associações ligadas a quem faz o cultivo desse produto que não quer de jeito nenhum a importação. Nos bastidores, o que você sente aí? Tentaram realmente dar um chapéu nesse leilão? Tinha irregularidade? Como é que o governo deixou que isso acontecesse? E agora vem o CPI para tumultuar tudo politicamente? O governo federal, na verdade, para a gente trazer bem a explicação para quem está nos acompanhando aqui na Guardiã da Notícia, tentou fazer uma política popular, populista. Seria comprar o quilo do arroz por 4 reais, por 5 reais, mas venderia por 4. Isso já é uma manobra do governo. A diferença de um real por quilo seria pago pelo próprio governo federal. Os pacotes viriam de 5 quilos, não teriam estampado marcas nenhuma, apenas a marca do governo federal. Com o aviso de que o arroz veio de uma proposta do governo federal, mas foi uma tentativa de uma medida populista. A questão que essa medida populista, e aí envolve muitas coisas, envolve a tragédia no Rio Grande do Sul, a produção de arroz e tudo mais, para evitar o desabastecimento. Foi isso que o governo federal justificou para iniciar o leilão. A questão é que o cenário mudou, a partir do começo em que passou a se apurar a suspeita de que pudesse haver um insoporto favorecimento e até empresas que não têm ligação com a produção de regrãos estarem envolvidas. Por exemplo, uma das empresas seria uma empresa ligada ao ramo de sorvetes. Inclusive, essa é uma das empresas que está suspeita nessa licitação segundo a oposição, certo? Segundo a oposição, essa é uma das empresas que seriam investigadas nessa CPI, por que ela entrou nesse setembro. A outra, uma outra empresa, é ligada a grandes materiais, que não seriam grãos, seriam grandes máquinas, mas que não têm ligação à distribuição de grãos. Esse é o ponto. O segundo ponto, nos bastidores, a CPI pode sair? Há um burburinho de segurar essa CPI. Por que? A Arthur Lira, embora queira dar uma alternativa no governo, em alguns pontos que o governo tem ali, trazido alguns percalços. O governo tem travado algumas pautas do Arthur Lira. O Arthur Lira, ele precisa botar o seu sucessor na presidência da Câmara. E essa CPI vai passar por essa sucessão. Arthur Lira, por enquanto, quer apoiar o Mar Nascimento. O governo, o Federal, o Palácio do Planalto, quer apoiar Antônio Brito, do PSD. Toda essa articulação pode estar envolvida com essa CPI. E aí, nos bastidores, pelo que eu ouvi de deputados aqui, é que essa CPI pode ser travada se Lira usar essa CPI como moeda de troca para que o Lula apoie o seu candidato. Lira quer manter o seu poder de influência na Câmara dos Deputados pelos próximos dois anos e já preparar a sua caminha no Senado Federal em 2026. Mas, para isso, ele precisaria manter a de poder de influência e, claro, articular com o Lula para a sua sucessão em fevereiro de 2015. Positivo. O que me assusta, Guardião, Gabi, nosso público, é ter essa avaliação de que o governo federal foi tão responsável, tão amador, de dar brecha para que num assunto tão delicado e que tenha a ver com comida na mesa das pessoas, independente dessa questão de preço, de agricultor estar reclamando ou não, de ter um nível de amadorismo tão grande que permitisse dar espaço para que houvesse questionamentos, para que houvesse a necessidade de anular o leilão e de permitir agora esse barulho todo sobre uma CPI. O nível de amadorismo tão grande é esse ponto, Guardião? Na verdade, foi uma confusão interna dentro ali do Ministério da Agricultura. Ainda não se sabe exatamente qual foi o erro de publicação. O que se sabe aqui em Brasília é que Lula ficou bem irritado, bem incomodado com a repercussão negativa. Inclusive, ele deu uma fala muito clara sobre por que que nós vamos conseguir perder numa pauta populista para a oposição. E deixou isso muito claro aqui para interrupções que ficou incomodado com a situação. No caso de Nery Geller, inclusive, que é um deputado, foi um deputado muito influente e foi muito próximo do PT, Nery Geller foi demitido. Na verdade, ele foi convidado a se retirar do cargo. Demitida que Lula já fez, inclusive, até com o seu ex-chefe da Secretaria Institucional, a presidência do Gabinete de Segurança Institucional, o Lugê Dias, ele convidou-o a se retirar para não haver problemas ou polêmicas para a imagem do Palácio do Plano. Até por isso também a decisão de anular o leilão. É claro que as articulações vão começar. O Lula, o governo federal, o Ministério de Relações Institucionais vai entender aonde que pegou a lacuna para que toda essa polêmica fosse feita. E claro que vai ter movimento dos líderes da Câmara e do Senado para evitar mais complicações para o Palácio do Planalto aqui no Legislativo. Tá certo, Guardião, obrigada pela sua participação. Amanhã de manhã você volta com a gente lá no Alto Tietê para trazer mais informações sobre Brasília. Boa noite. Boa noite, até amanhã. Até amanhã.